Olá, meu nome é Ana Rafaela e vou apresentar sobre a acupuntura no tratamento de cão com sequela de sinomose, relato de caso. A orientadora é a professora doutora Daniela Farias Laranjeira e os discentes são Ana Rafaela de Jesus Silva e Michelle Lippe House Pinheiro. O objetivo desse trabalho foi reabilitar um animal com sequela de sinomose com sessões de acupuntura no ambulatório de medicina integrativa. A sinomose é uma doença sistêmica causada pelo vírus da sinomose canina, pertencente à família paramyxoviride e gênero mórbile vírus. Trata-se de uma doença altamente contagiosa e com múltiplo tropismo celular, atingindo células epiteliais, células linfóides e nervosa. É uma doença de distribuição mundial considerada enfermidade emergente, sendo ela uma doença exótica no Brasil. Os animais acometidos eliminam o agente nas excreções corporais, como secreções óculos nasais, urina, fezes, saliva, placenta e secreções respiratórias. As vias de eliminação se estabelecem através dos aerossóis e gotículas infectantes, oriundas das secreções corpóreas dos animais infectados, como as secreções oronasais. Muitos fatores podem levar a uma variação no desencadeamento dos sinais clínicos na sinomose canina, tais como as condições ambientais, a idade e o estado imunológico do hospedeiro. Além disso, nenhum sinal clínico para esta enfermidade é classificado como patognomônico e eles podem ocorrer de maneira sequencial, simultânea ou isolada. A fase primária da doença ocorre durante os 4 a 6 primeiros dias após a infecção, em que o vírus se replica nos órgãos linfáticos, como médula óssea, timo, baço, nodos linfáticos, entre outros. Em decorrência de essa alta taxa de replicação viral, nos primeiros dias é observado febre e outras manifestações clínicas, como secreção aclonasal, conjuntivite, febre e tosse. Na fase secundária, o vírus migra por meio de vias hematogênicas ou pelo líquido céfalo-rachidiano para os tecidos epiteliais e o sistema nervoso central, levando a sinais como tosse úmida, vômito, diarreia, anorexia, dermatite postular, sinais neurológicos como mioclonia, nistagmo e ataxia. Também pode ser observado hipercaratose de coxins. O diagnóstico é obtido a partir de exame físico, da anamnese e de exames laboratoriais. Teste como imunocromatografia, imunosimático ou ELISA, o PCR e a imunofluorescência podem ser utilizados para a pesquisa de antígenos. A acupuntura é uma terapia da medicina tradicional chinesa que consiste no estímulo de pontos específicos do corpo, através de agulhas, e visa atingir um efeito terapêutico ou homeostático. O estímulo de uma região corporal age sobre outras regiões de forma reflexa. Esse é o relato de um paciente canino atendido no hospital veterinário da UFBA, uma Rottweiler fêmea de 2 anos, pesando 27,5 kg. O atendimento ocorreu no próprio hospital da UFBA, no dia 6 de março de 2021. Ela foi diagnosticada em fevereiro desse mesmo ano, através de PCR, e foi caminhada para o hospital para tratar as sequelas da sinomose. A queixa principal era que o animal não conseguia locomover os membros posteriores. No exame físico, foi detectado perda da capacidade de retenção urinária, hiperreflexia e perda muscular de membros posteriores, paralisia flácida de membros inferiores, com perda de própria sapição. O animal, então, foi encaminhado para o setor de acupuntura. A primeira sessão de acupuntura aconteceu no dia 12 de maio de 2021. O animal apresentava tônus muscular e reflexos nociceptivos preservados. Não levantava as patas traseiras, mas tinha força e respostas próprias sapitivas nos membros anteriores. Os principais pontos de acupuntura estimulados no paciente foram B23, o B40, o B52, o E36, o IG11, o VG4 e o VG14, que são pontos de estimulação do sistema imune. Aqui são fotos de Jade nas primeiras sessões de acupuntura. Na imagem 1, está ocorrendo a estimulação dos pontos do cinturão renal, interdigital e E36. E na segunda foto, estimulação com guaxá. Após as 5 sessões, Jade apoia os desmendos posteriores e consegue se comover tranquilamente, sem nenhuma dificuldade. Após as 5 sessões, Jade apoia os desmendos posteriores e consegue se comover tranquilamente. Então, o uso da acupuntura no caso relatado demonstrou bons resultados e devolveu à paciente firmeza, movimento e reflexos nociceptivos antes preservados. Assim, conclui-se que a acupuntura é uma eficiente alternativa para reabilitar animais com sequência da sinoma. Obrigada.